Aí vão cinco dicas para se tornar uma princesa. Mostre graciosidade. Põe as mãos graciosamente nos joelhos. Eu... Aprenda a dançar. Seja gentil. Ponto ao... Desculpa, desculpa, eu tô quase na hora certa. E mais importante, esqueça tudo e seja você mesmo. Eu declaro que qualquer uma pode ser uma princesa ouça. Programa duplo no Diário da Princesa. Nesta quinta, a partir de dez para as oito da noite, no Telecine. Nesta quinta, a partir de dez para as oito da Princesa. Nesta quinta, a partir de dez para as oito da Princesa. Nesta quinta, a partir de dez para as oita da Princesa. E aí